Pronta pra cantar? Vamos lá Olha, você tem todas as coisas Que um dia eu sonhei pra mim A cabeça cheia de problemas Mentira Não me importa, eu gosto mesmo assim Tenho os olhos cheios de esperança De uma cor que mais ninguém possui Me traz meu passado e as lembranças Coisas que eu quis ser e não fui Olha, você vive tão distante Muito além do que eu posso ter Eu que sempre fui tão inconstante Te juro, meu amor Agora é pra valer Olha, vem comigo aonde eu for Seja meu amado, meu amor Vem seguir comigo o meu caminho E viver a vida só de amor E viver a vida só de amor E viver a vida só de amor Olha, vem comigo aonde eu for Olha, você vive tão distante Muito além do que eu posso ter Eu que sempre fui Eu que sempre fui tão inconstante Eu que sempre fui tão inconstante Eu que sempre fui tão inconstante Te juro, meu amor Agora é pra valer Agora é pra valer Olha, vem comigo aonde eu for Seja meu amor Seja meu amado, meu amor Seja meu amado, meu amor Vem seguir comigo o meu caminho E viver a vida só de amor E viver a vida só de amor E viver a vida só de amor